O que te pude em te encontrar só pra te ver dançar Sempre o meu mundo se agotar Tá nada mais bem, é bom até a chão É quebra que hoje eu quero Mexendo o que te pude em te encontrar só pra te ver dançar Sempre o meu mundo Hoje a noite tá boa pra cantir Solta o corpo, balança bem cansada Se você vai fazer esse divertido Sempre o meu mundo se agotar O que te pude em te encontrar só pra te ver dançar Mas a vida do corpo é tão bozão A gente do Arioca, o que é isso aí? Tá de fora sem pintar, o que não quer sair Quem quer curtir a vida, quem quer se divertir Com o mesmo futebol em casa, deixa o corpo sacudir Vai, tá nada que tem, é bom até o chão É quebra que hoje eu quero Mexendo o que te pude em te encontrar só pra te ver dançar Sempre o meu mundo se agotar Tá nada mais bem, é bom até a chão É quebra que hoje eu quero Mexendo o que te pude em te encontrar só pra te ver dançar O meu mundo Hoje a noite tá boa pra cantir Solta o corpo, balança bem cansada Se você vai fazer esse divertido É pra lá mais um pouco que vem pra cá O DJ vai soltar um pangadão O que é seu fixe pra vencer taça Na partida do funk tão gostando Na noite que a Iroca O funk é isso aí Quem tá de fora, tem quem tá dentro do meu coração Tem que curtir a vida, tem que se divertir Tem que me sentir por inglês e o corpo sacudir Vai, tá nada que tem, é bom até o chão É quebra que hoje eu quero Mexendo o que te pude em te encontrar só pra te ver dançar O meu mundo se agotar Tá nada que tem, é bom até o chão É quebra que hoje eu quero Mexendo o que te pude em te encontrar só pra te ver dançar O meu mundo